Metades da Metades Metades da Metades Metades da Metades Procurem-se O desejo de me tocar E de te saciar Os meus perfis Que exalam a paixão Embriangando-te Fazendo de ti Mulher presente Os olharos Do meu silêncio Não te encontro por fora Também não mandas ao vento Não é essa a vontade Quero calor e amor Quero amar até a exaustão Quero possuir-te Não quero metades Quero te dizer És o meu pensamento E o meu viver Não quero partes de amor Em partes de mim Quero que inteira Porque inteiro É o meu amor por ti Quero possuir-te Quero possuir-te Não quero metades Quero te dizer Quero te dizer És o meu pensamento E o meu viver E o meu viver E o meu viver Não quero partes de amor Em partes de mim Quero-te inteira Porque inteiro É o meu amor por ti É o meu amor por ti É o meu amor por ti É o meu me É o meu lugar por ti É a vontade de Quero além recursos